Hey Dev! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Crie Seus Jogos. Aqui quem vos fala é o Ennis Solaris e bem, eu queria passar nesse vídeo aqui algumas dicas fundamentais para que você possa finalizar o seu jogo. Afinal de contas, você começar a desenvolver um jogo é a parte mais tranquila de todo o processo de desenvolvimento, né? Até porque quando a gente tá naquele momento inicial de ainda ter ideias, de anotar as ideias e começar a transformar tudo aquilo em um conceito de jogo, é a parte que a gente tá mais empolgado. Porém, na hora que a gente começa a desenvolver o projeto, a gente começa a enfrentar problemas e esses problemas podem nos fazer desistir de continuar desenvolvendo o game. Então aqui vai algumas dicas cruciais para que você consiga finalizar o seu game, ou seja, desenvolvê-lo do início ao fim. A primeira dica é para que você mantenha a simplicidade do seu projeto, tá? Então, nada de querer criar um jogo multiplayer, nada de querer criar um game no estilo AAA, desses projetos famosos aí, nada de querer criar um game de estratégia, né? Um jogo muito complexo, né? Eu digo de estratégia, mas me refiro a um jogo com uma mecânica muito complexa, né? Ah, Wenz, mas isso significa que eu nunca vou criar um super jogo, um jogo super complexo? Eu vou ter que passar o resto da minha vida criando joguinhos de plataforma ou joguinhos 2D simples? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você tem que manter a simplicidade de acordo com a sua capacidade. A partir do momento que você consiga e tenha conhecimento para desenvolver um projeto mais complexo, você pode e deve sim trabalhar em um projeto que vá exigir de você um nível a mais de conhecimento. No entanto, você sempre tem que manter os pés no chão. Inclusive, um projeto que você trabalharia sozinho é diferente de um projeto que você trabalharia em equipe, né? Já que em equipe você tem ali uma galera para te ajudar e sozinho, bom, você está aí por conta própria. Então, mudam as coisas, né? Então, priorize sempre a simplicidade de acordo com a sua capacidade. A segunda dica é trabalho em equipe. Se você puder montar uma equipe, faça isso porque com certeza o processo de desenvolvimento vai ser menos árduo, né? Até porque você vai poder dividir as tarefas com outras pessoas, né? É claro que muita atenção nesse ponto, né? Porque trabalhar em equipe tem suas vantagens e pode ter suas desvantagens, porque você vai estar lidando com outras pessoas. Então, isso não pode ser uma coisa muito simples para todo mundo, né? Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de lidar com pessoas, de trabalhar em equipe, né? Eu acho que o termo é esse, trabalho em equipe. Mas se você tiver de onde tirar uma equipe, né? Se você conhecer alguém que seja muito bom na área, alguém que venha agregar valor, tá? Para o seu time, isso é muito importante. Então, eu não recomendo que você coloque qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que agregue valor ao seu time. A partir desse momento, eu acho muito vantajoso trabalhar em equipe para que você possa dividir as tarefas e assim vocês conseguirem desenvolver um projeto muito mais rápido. E por fim, eu queria passar a dica para que você mantenha sempre as coisas organizadas. Ou seja, organização mesmo, né? E quando eu falo em organização, eu quero dizer criar uma boa documentação para o seu projeto, né? Para que você possa ter uma base de onde seguir, por onde seguir. Também, dentro da organização, eu posso citar a criação de um protótipo para que você possa organizar as suas ideias que você teve no protótipo e só aí começar a desenvolver o game, né? É um processo que eu já expliquei várias vezes aqui em vários vídeos no canal, que você começa primeiramente fazendo uma documentação, depois você faz um protótipo para validar as suas ideias e só aí que você começa a desenvolver o jogo. Então, documentação, prototipação e, claro, uma lista de tarefas eu acho também muito importante você fazer. Seria uma lista de implementações, digamos assim. O que isso significa? Você pode definir tarefas e prazos para essas tarefas para que você possa terminar, entendeu? Mesmo que você não saiba direito quanto tempo você vai levar para fazer alguma coisa, é legal você colocar um prazo, mesmo que seja com base no chute. Então, por exemplo, você sabe que vai demorar, sei lá, um mês para fazer um nível do seu jogo. Então, coloque isso como uma meta para você, porque quando a gente coloca metas, a gente trabalha muito melhor assim, né? Porque você sabe quando você está começando e você tem uma ideia de quando você vai terminar. Você se sente mais motivado, né? Então é isso, galera. Essas foram as minhas dicas de como você pode estar finalizando o seu jogo, né? Eu acho que seguindo isso que eu falei, não digo tudo, né? Porque nem tudo pode ser aplicável ao seu caso, né? Como um exemplo da equipe. Mas se você conseguir seguir quase tudo disso que eu falei, com certeza você vai se manter motivado durante o processo de desenvolvimento e a chance de você finalizar o seu jogo é muito, mas muito maior. Então, eu vou ficando por aqui. Se você tiver curtido esse vídeo, já sabe, literalmente, deixa a sua curtida aí, se inscreva no canal se você é novo por aqui e deixe aí nos comentários também a sua experiência com o Game Devs, se você tem muita dificuldade para finalizar algum jogo ou se você já tem vários jogos publicados. Enfim, vai ser legal a gente trocar essa ideia. Então, até o próximo vídeo. Então priorize sempre... Que viagem!